Depois de uma grande chuva, olha como é que está a natureza, totalmente diferente. Um pouquinho emprantado. E vamos por aqui dar umas voltas. E vamos lá. Vamos ali conhecer o barreiro. Vamos ali conhecer o barril. Barrilha aí. Muita água, falta chover mais para encher mais completo. Acerola. Muita água. 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 Vamos prosseguir. Vamos prosseguir.